Açores, nove ilhas, cada uma com a sua beleza, cada uma com as suas características, não há uma ilha igual. Aqui no caso de São Miguel, a maior, temos atividades em mar, atividades em terra, temos praia, temos lagoas, temos água quente para tomar banho num dia assim de mais cinzente. E temos baleias o ano todo. Aqui nos Açores, todo o ano podemos ver baleias, temos quatro espécies residentes, o cachalote, o golfinho comum, o ruaz e o grampo. A atividade do whale watching, a observação de cetáceos, que compreende baleias e golfinhos, é sempre uma aventura. Para chegar à área dos animais usamos os olhinhos e binóculos dos vigias, temos duas pessoas em terra, em pontos estratégicos da ilha, a olhar para o mar com os binóculos. Em dias bons conseguem ver vinte milhas para fora, mais ou menos quarenta quilómetros, e são eles o nosso GPS. Causa e impacto, as pessoas ficam emocionadas ao ver, porque nunca viram. Vale a pena vir ver esses animais porque é uma coisa fora do normal. Ver uma baleia sair ao lado do barco, um bicho gigante, é o maior animal do mundo. Venham fazer whale watching, venham conhecer estes animais, golfinhos, baleias, e venham vê-los no seu habitat natural. Venham vê-los aqui que o show é muito melhor. Tchau. Tchau. Tchau.